Viu, pessoal, da parcela de inovação, das caixas de tecnologia, do monte, das toneladas de empreendedorismo de impacto que está nessa sala já de tanta gente boa que passou aqui. Eu queria pedir ajuda aí da unidade de comunicação, que é bastante gente, bastante gente de peso, as meninas magrinhas e os barbados aí também, Fabião, corredor, igual eu. Se você já viu, se você já vai lidar a essa sala aqui, vocês vão ter... Malu já está aqui, a Jack com áudio multado também já está, quem mais falta? Vamos dar um tempinho aí que é um processo, tanto quanto... A Lívia acabou de entrar aqui, Campinas, quem mais? Vamos ver. Deixa eu checar aqui. Aos poucos a gente vai colocando todo mundo junto. A Jack com áudio multado também. Quem mais falta? Diego, São Carlos, áudio multado, sem vídeo, Roberto Godai, sem vídeo, áudio multado, Fabião, áudio multado, Malu, acho que está todo mundo aqui, né? O louco, Roberto, está onde aí? Está numa balada aí? Não, eu estou compartilhando. O áudio não está chegando. Não está chegando ainda? Se há alguma dificuldade aí com a conversão de áudio. Está errado aqui, rapaz. Nós não estamos escutando você, Roberto. Será que é o seu áudio ou é o áudio... E agora, me escuta? ...versão aí para os sistemas. Agora me escuta, né? Opa, agora sim. Acho que era o meu aqui. Perdão. Estou escutando o retorno de alguém. Não sei se puderem multar o YouTube. Acho que é isso. Estava acontecendo isso no Design Sprint também. Acho que é isso. Enfim, acho que é melhor multar todo mundo. Eu vou fazer uma introdução do que a gente vai fazer aqui e a gente vai passando aí ao bastão. Bom, pessoal, então, como dito, né? O Caião aí, infelizmente, com demandas aí de diretoria da Porto, aí não conseguiu, mas a gente vai continuar agregando valor aqui. Especialmente em ecossistema, em conectividade, e especialmente nas questões aí que nós já, enfim, praticamos nos últimos dois dias. Então, a dinâmica, ela será a mesma, né? Por favor, já vão colocando perguntas à medida que vai surgindo aqui as falas, elas vão ser... Parece ser desconexas, mas não é. O programa é realmente Startup Espele, e só é o que é, dado essa multidisciplinaridade, essa heterogeneidade entre os ecossistemas, né? E aí, vocês colocando as perguntas, a gente vai bater naquela costura habitual e agregando esse valor para vocês aí. Bom, vamos começar por ordem alfabética e com as meninas. Pode ser? Show! Então, Jaqueline, você foi a escolhida pela sua mãe, com o gíter do seu nome. Olha que eu ia chamar a Adriele, ninguém sabe, hein? Começava com a letra A ainda. Boa tarde, gente. Muito bom estar aqui. Pode mandar bala, Jaqueline. Eu queria que você falasse aí, com mais calma, né? Nós fizemos esse mesmo bate-papo, mas bastante rápido, sobre o ecossistema de Piracicaba, né? O trabalho que vocês estão fazendo aí, as startups que não estão admitidas nesse ciclo de Startup SP, mas que podem estar nos assistindo, né? Nós não temos aí essa identificação, esse controle, né? Foram mais de mil inscrições, então tem muita gente. Acho que é uma costura legal aí para o agronegócio, para o trabalho que você está fazendo aí. É muito bom, não só no Startup SP, mas em outros projetos de inovação, né? Legal, obrigada, Fábio. Acho que é bem propício a gente ter essa oportunidade de trocar um pouquinho de ideia com relação a isso, porque foi bem corrida a nossa apresentação, né? E acredito que, assim como os meus colegas, cada um, cada ecossistema que a gente tem, tem várias possibilidades e oportunidades, tanto para quem já tem Startup, quanto para quem, às vezes, está acompanhando aqui, a gente está pensando em montar uma Startup, né? Então, acho que é importante conhecer um pouquinho desse ecossistema. E eu vi o pessoal fazendo a pergunta, ah, mas Piracicaba é só agro? E eu, na apresentação, a gente falou isso bem rapidamente, né? Então, agora a gente tem essa oportunidade de destrinchar um pouquinho mais. Então, o grupo de Piracicaba, ele está na quarta edição do programa. Nós trabalhamos, desde a primeira edição, somente com Startups do agronegócio. Não necessariamente são Startups digitais, tá? São Startups que trabalham, de repente, com alguma tecnologia, tecnologia embarcada, alguma modificação de produto, de alimento. A gente tem Startup que trabalha com moléculas, por exemplo, né? Análise de solo, enfim. Então, até farinha de grilo, eu não sei se o Felipe está aí acompanhando a gente, Felipe e o Marcelo. Então, pessoal, tem várias inovações derivadas de muita pesquisa, né? Então, muitas pessoas, muitos dos participantes do programa Startup SP são oriundos da Exalc, a maioria, mas nós temos pessoas que são de São Paulo, que são de Sorocaba, inclusive, né? Da região de Sorocaba. E eu acho muito bacana essa oportunidade que a gente tem dentro do Startup SP de proporcionar essa visão de mercado, né? Para quem, de repente, está trabalhando com pesquisa, está trabalhando com desenvolvimento de algum tipo de ciência e consegue, dentro do Startup SP, fazer essa junção com o olhar de mercado, né? Então, para falar um pouquinho do ecossistema aqui de Piracicaba, nós temos a Exalc, né? Que é a escola de agronomia. Por ano, são formados mais de 200 agrônomos, além das outras áreas de formação, como florestal, como biologia, enfim, ciências dos alimentos. E, em torno da Exalc, a gente tem várias iniciativas do agronegócio, né? Como, por exemplo, nós temos a Raizem, né? Que é uma instituição, uma junção, uma fusão de uma empresa. E, dentro da Raizem, a gente tem o Pulse, que é um hub de inovação bem forte aqui em Piracicaba. E eles têm diversas iniciativas para fomentar a inovação aqui na nossa cidade. Temos o Garage também, que é um outro hub bem conhecido, com aporte financeiro de grandes empresas. A Exalc Tech, que é a incubadora de tecnologia de Piracicaba, que, junto com a Exalc, fomentou essa primeira conversa de estruturar um ambiente de inovação, de estruturar e juntar players importantes aí, junto com o arranjo produtivo local do álcool. Então, todo esse cenário, juntando a pesquisa, o desenvolvimento, a parte técnica, mais esse conhecimento de algumas pessoas importantes aqui da cidade, com foco em mercado, a gente conseguiu criar esse ambiente, como eu mencionei no primeiro dia, desde 2016, um trabalho mais focado aí para a inovação, para as startups. No Startup SP, a gente conta com todos esses parceiros, com todos esses mentores. A gente está falando de mais de 20 mentores, que vão desde da Embrapa, para o ProGara, a Exalc, enfim, que conseguem, junto com o conhecimento que eles têm, a experiência, agregar essa parte, o Sebrae soma a parte de mercado aí, o que é bastante interessante também para a equipe. Uma coisa que eu queria frisar, e eu achei legal a fala do Fábio, para quem pensa em montar uma startup, e a gente tem fomentado isso na cidade, através de diversas iniciativas, o próprio Startup Weekend, que ia acontecer em abril, e a gente está remanejando, por conta da pandemia, mas a própria Exalc criou uma iniciativa, os professores da Exalc, chamada Acelera Startup, ia ser várias semanas de capacitação, para que esses alunos, que estão para se formar, pudessem ter um pouquinho de conhecimento, com relação à modelagem de negócio, MVP, e esses termos iniciais de startup, para que eles pudessem se capacitar, e serem devolvidos e entregues ao mercado, com uma capacitação, para poder estruturar uma startup, e começar aí o próprio negócio. Então, a gente tem visto, o despertar das universidades, o que eu acho muito importante, porque a gente vê esse gap, universidade, mercado, para fazer realmente com que a gente consiga entregar a pesquisa e o desenvolvimento para a sociedade, em forma de produto, a gente está falando aqui em Piracicaba de produtores rurais que podem, de repente, melhorar a sua produtividade, podem acessar novos mercados, através de um marketing place, por exemplo, então, são oportunidades que a gente tem num setor fundamental da economia, porque se diz muito como é que a gente vai produzir para a quantidade de pessoas que tem para estarem no mundo daqui a um tempo. Então, a gente precisa tornar, com certeza, a produção mais eficiente. E a tecnologia e a inovação é um grande caminho para isso. Então, eu brinco com as startups de Piracicaba, agora, vou puxar a sardinha para o nosso lado, que eu sou fã desses pesquisadores, são cientistas, são pessoas guerreiras, que estão olhando realmente a necessidade que o mercado tem, e mesmo, às vezes, com alguns desafios para encarar por aí, eles têm buscado se capacitar para poder fazer essas entregas em favor da sociedade, em favor do mercado. E aí, a gente está no quarto ciclo, então, muita coisa boa já saiu. A Natália, hoje de manhã, falou que a Skylar foi para a China, que foi a nossa startup do ano passado, a Luana e o Lucas, são pessoas fantásticas, eles trabalham com tradução simultânea, e foram para a China porque participaram do Startup Summit em Florianópolis no ano passado, foram classificados, e aí conseguiram ir para Macau, ter um destaque internacional, e estão voando aí, né, aqui, um grande destaque da nossa região. Então, é isso, eu aproveito esse espaço, mais uma vez, para parabenizar as nossas startups, para mim é um prazer trabalhar com vocês, é um aprendizado mútuo, eu tenho certeza que a gente, até o final do ano, não é até o final do ciclo, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Opa, desmutei aqui, show de bola, Jack, obrigado pela contribuição, de fato, aí, eu nascido na região, já não sei, Piracicaba, Campinas, mas está do lado ali, né, é, de fato, uma região bem potencial, né, econômica, e disruptiva, né, na questão agro, pela questão da Exalc, e também uma, uma população bastante preparada, né, para, para essa, essa retomada, né. Dando sequência, então, no ecossistema, né, a Lívia, né, Lívia Bernardes, do ecossistema de Campinas, sejam bem-vindas aí na, na sala. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Fábio, colegas aí do Sebrae, Startups, já teve gente que veio me falar, ô, Lívia, você entrou no Bootcamp? Falei, sim, sim, estamos aqui, o Fábio puxou a gente um pouco para conversar com vocês, mostrar como que é o ecossistema de cada lugar que está tendo aí, nessa edição do Startup SP, primeiramente, parabéns para as Startups que chegaram até aqui, a gente está aí correndo contra o tempo, com essa pandemia e tudo mais, mas graças ao esforço aí de muitos, nos bastidores, está rodando, e tem muita gente aproveitando isso daí. No primeiro dia, eu comecei falando um pouco que a gente tem uma pesquisa feita aí pelo Campinas Tech, que é a Associação para Startups e Negócios de Impactos, de Campinas, eles fizeram o mapeamento das Startups aqui na nossa região, a gente tem em torno de 400 Startups, é uma região rica em tecnologia, a gente tem muita coisa que acontece aqui na região, a gente tem algumas incubadoras, tem a IMA, a Incamp, que é a incubadora de base tecnológica da Unicamp, a Softex, que é uma incubadora de software, fora isso, a gente tem várias aceleradoras, a Byte, a WIMI, a Venture Hub, a Artemisia, que é própria para Impacto Social, então a gente tem aí um ecossistema bem forte, bem unido, bem engajado, para cada vez mais unido, e o Sebrae, ele está aqui dentro para auxiliar, ajudar aqueles que gostariam, tanto aqueles lá que não têm nem ideia, a pessoa teve uma ideia um dia e não sabe o que fazer com aquilo, muitas vezes eles procuram algumas pessoas que eles conhecem, essas pessoas pegam dica, não, vai lá conversar no Sebrae, então isso é muito legal, porque a gente consegue realmente dar um direcionamento, dar um caminho para essas pessoas, fora isso, a gente também tem a nossa região, então em Dayatuba também está crescendo o ecossistema, Valinhos e Vinhedo que se uniram como duas cidades que querem se tornar cidades inovadoras, cidades tecnológicas, todo ano eles fazem o Viva a Inovação, uma vez por ano é em Valinhos, no outro ano é em Vinhedo, onde eles reúnem todos os players desse ecossistema, e aí Jaguariuna ficou com aquele ciúminho e falou, não, a gente também quer, e aí chamaram o Sebrae para auxiliar nesse início, como formar um ecossistema, então o Sebrae também consegue dar um apoio nisso. Então a gente tem, o Fábio até poderia falar mais do que eu, ele conhece bem aqui a região, o ecossistema, tanto a minha região quanto da Jaque, que ela cuida de Piracicaba, mas ele já ficou um bom tempo aqui, né, Fábio? E aí ele consegue depois, se vocês quiserem falar um pouco mais do nosso, mas o legal é que a gente consegue realmente conectar as pessoas e a gente gosta disso, isso que é legal quando a gente está dentro desse ecossistema. E as minhas queridas startups, eu estou vendo elas falando, a Elif, na torcida, gente, cadê vocês? Muito pouco vocês mandaram, tem que mandar mais, tem que fazer barulho dentro desse grupo, tem que mandar pergunta que eu não vi nenhuma pergunta até agora. Beijo para vocês, volto aí a falar o Fábio. Obrigado, Olivia, só para costurar aí com você e também com a Jaque, especialmente para as startups em fase de ideação ou startups sem time, que eu acho que é o que é o mais importante. Campinas, eu participo menos do que eu participava antes, mas aí tem o Campinas Tech, que foi uma junção, uma fusão da B Startups junto com a Rede Global de Empreendedorismo, enfim, uma gente muito boa e, enfim, todo o ecossistema, a Unicamp, né, e é imprescindível resgatar a fala da professora Bruna e tantos outros aí que passaram, né, Startups, ou seja, esse empreendedorismo tecnológico baseado em testes de hipóteses, ele não é igual ao empreendedorismo tradicional, não é melhor nem pior, apenas diferente, começando por esse aspecto, né, se conectar, buscar os canais das comunidades, dessas organizações que não são associações, são pessoas físicas, né, e, através disso, você conecta, busca essas informações que a gente sempre elucidou nas palestras, né, em Piracicabão mesmo, né, tem aí o pessoal da Pamunha da Ideias, a Ogtec Garage, né, ao Grande Tomé, Enfim, e o Startup Weekend, que é uma, um puxa de um evento, né, eu já participei de um enquanto empreendedor, já participei como organizador, é uma organização também voluntária, faz parte dessa, dessa coisa toda, né, é importantíssimo procurar, né, participar, procurar organizar, né, e ajudar nessa construção também, né, então, só para costurar, né, e isso vai acontecer também nas outras cidades, Startup Weekend vai estar presente, comunidade vai estar presente, se conectem, é o que a gente pode falar, e busquem aí o escritório regional, né, do Sebrae, que a gente tem soluções para startups muito boas aí. Então, dando sequência a Malu, Malu Solen, Sorocaba, seja bem-vinda de volta. Obrigada. Pessoal, vocês me ouvem? Ouvimos, filme forte. Legal. Boa tarde, pessoal, prazer estar aqui com vocês de novo, obrigada, Fábio, gestores, queridos, saudades de vocês. Bom, falar um pouquinho sobre aqui a nossa região de Sorocaba, né, nossa grande Sorocaba, aí que fica pequenininha perto de Campinas e São Paulo, né, em termos de tamanho de número de habitantes, mas temos muitos empreendedores muito bons aqui na cidade. Então, a gente também está na quarta edição do Startups P, aqui. É minha primeira vez como gestora à frente do grupo, né, contando aí com apoio, com todo o direcionamento também do Henrique, mas a gente tem trabalhado desde o início, desde a primeira edição, movimentar esse ecossistema de inovação. Então, o Alexandre, que é o nosso gerente, ele gosta muito, né, desse tema, dessa frente, ele acredita nessa frente de trabalho, né, que o empreendedor inovador é que vai ser o empreendedor do futuro, e isso é muito bacana porque com isso surgiram muitas iniciativas. Então, aqui em Sorocaba, a gente ainda tem, como eu comentei no início, né, a gente tem ações, muitas ações sendo feitas, mas os grupos ainda não estão interconectados. Então, esse eu acho que é o nosso grande desafio, é conseguir fazer com que esse ecossistema, como o Tiago comentou ontem, né, eu estou até meio perdida no tempo, gente, foi tanto conteúdo, tanta coisa, sobre ser realmente um ecossistema, fazer com que haja essa interconexão, haja essa interligação, essa questão de sinergia, de simbiose entre os grupos. e eu acho que esse é o nosso grande desafio aqui em Sorocaba, né, fazer com que a cidade ganhe representatividade, atrair investidores, atrair olhos de empresas, de outras entidades que possam nos apoiar no desenvolvimento dessa região, da região, e também, principalmente, conectar a academia, as empresas e as startups e os empreendedores. Então, esse é o nosso grande desafio, é para isso que a gente tem desenvolvido bastante ação, bastante trabalho. Lá no início, há quatro anos atrás, surgiu a ideia justamente para movimentar o ecossistema do BDEBOS, que é um programa junto com as universidades, que hoje ele é apoiado, ele é realizado, com o nosso apoio, mas é realizado pelo Parque Tecnológico. A gente tem o SEBREC dentro do Parque Tecnológico de Sorocaba, isso nos ajuda bastante a ter presença, a apoiar o ecossistema, estão todos os nossos atendimentos, chega uma pessoa, estou com uma ideia assim, não sei por onde começar. A gente direciona para esse SEBREC dentro do parque e aí, estando dentro do parque, participando do, atuando dentro do co-work, atuando dentro dos grandes eventos que acontecem lá, esses empreendedores, eles começam a respirar um pouco mais esse ar de inovação, conseguem, muitas vezes, fazer uma conexão, uma parceria, a gente acredita muito nesse movimento, de você sair de casa, hoje a gente não pode fazer isso, então a gente faz via videoconferência, mas a gente acredita que é a hora que a quarentena acabar, pessoal, vamos para a rua, vamos validar na rua, vamos fazer o co-work, vamos participar de espaços de co-work, nada de fechar em escritório, a gente já viu que essa não é mais a tendência, então eu falo para vocês para que a gente consiga estar mais próximos, tem uma ação, convide outras pessoas, chame, fale que o CBA e o Parque Tecnológico estão apoiando, todo esse atendimento é gratuito, então o atendimento, a pessoa que tem a ideia, tem a ideia, aí depois do Bidebos, surgiram outros três programas dentro do parque para apoiar justamente, tinha só o Startup SP, então a gente sentia falta de algo para o depois e algo para amadurecer essas startups para vir para o Startup SP, então foram criados três programas dentro do parque, a gente apoia esses três programas, auxilia, dá todo o apoio para a equipe para desenvolver esses programas e praticamente todos esses programas são gratuitos, o de aceleração do parque ele tinha um custo, mas esse custo ele era, na verdade, era mínimo, era mais para uma questão de estrutura, hoje ele está anistiado, não tem custo nenhum por conta da pandemia, então, assim, existem muitas ações, tem o Demodei do Bidebos que sempre vem um palestrante de ponta, o Roberto, que é o presidente do parque, o Alexandre, eles estão ávidos por iniciativas voltadas à inovação, então vocês tiverem uma ideia, querem, tem um amigo que tem uma ideia, não deixem essa ideia morrer com vocês, não deixem a ideia passar, passou o tempo, perdi o time, vamos fazer junto, muitas vezes, esse caminho de empreender é difícil, mas ele não precisa ser solitário e a gente está aqui para ajudar, se a gente não tiver as respostas para vocês, a gente vai buscar quem possa dar essa resposta para vocês, tá, esse é o nosso papel, eu estou muito feliz também de estar aqui com vocês, eu tenho colocado lá no grupo o dia todo, cada vez que um me manda uma selfie, fico super contente, e estou muito orgulhosa também das startups, tenho visto a evolução de vocês, o quanto vocês estão aprendendo, estão se desenvolvendo, estão interagindo, eu acho que o Bootcamp, estou sentindo que o Bootcamp aproximou muito as startups, né, por conta de toda essa pandemia, eu acho que a gente perdeu um pouquinho dessa questão do networking, dessa conexão mais pessoal, e achei que nesse momento do Bootcamp, o pessoal estava compartilhando, a Lívia vai gostar, eu estava compartilhando foto de gato, de cachorrinho, e assim, foi bem bacana, porque eu senti assim, uma questão, né, até pessoal, de você compartilhar um pouquinho de você ali dentro do grupo, então assim, eu estou muito contente, pessoal, mandem as perguntas, mandem as sugestões, mandem as dúvidas que vocês têm, ou insights que vocês queiram compartilhar, e a gente está aqui para isso, obrigada. Show de bola, Malu, é uma pena, a primeira, o primeiro ciclo sobre sua gestão, sem essa experiência presencial, não só sua, da Jaque, a Lívia, o Diego, Roberto, acho que a maioria, infelizmente, mas a gente vai ter, pode ter certeza. É, eu ainda participei ano passado, né, Fábio, então eu pude provar um pouquinho desse ambiente delicioso aí, que é o Bootcamp. Fala a verdade, não faltou o happy hour no Danana, com a Startup E-Shows, colocando, né, um dos clientes deles ali, networking ser ali com Guaraná, água, cerveja, o que quer que seja. Ó, eu acho que foi só isso que faltou. Eu acho que a gente tem que combinar a hora que acabar aqui, todo mundo pega uma long neck aí, uma Guaraná, uma água, coloca uma musiquinha e a gente faz brinde do mesmo jeito. Certamente, Manu, pode ter certeza. Obrigadão. Agora aí, vamos lá por ordem aqui, vai, Diego, Diego Sorocaba. Sorocaba, Diego São Carlos, vai isso. É, eu sou de Sorocaba, mas estou em São Carlos, é, mais ou menos isso aí. Eu vi que, você vê que é inconsciente, né, alguma coisa conectou, ou você, que eu sei que você é de Sorocaba, ou a Malu, né, o cérebro já está... Pois é, cara, lá em São Carlos me chamam de Sorocaba também, então acaba confundindo mais ainda, né? Mas hoje, visto a camisa São Carlos, com muito orgulho, capital da tecnologia, é muito legal estar à frente desse programa, que é um programa sensacional, né, do Sebrae, um programa aí que a gente vê, né, o impacto que ele ocasiona aí nas empresas, nas startups, principalmente. É, o ecossistema lá de São Carlos, a gente está nessa empreitada aí de fortalecer, de fazer parte um pouco mais, já que é um ecossistema que é muito já evoluído, digamos assim, né? Nós temos aí grandes players lá dentro, né, de São Carlos, né, como o iFood, a Arquivei, a Hacum, são diversos, né, diversas startups aí que são de referência nacional, estão alocadas lá em São Carlos. Nós temos hubs aí pessoas que estão, né, trabalhando de forma excepcional dentro do ecossistema, como o NovoLab, temos o Inova, o Parquetek, o Wikilab também, que tem uma das nossas startups aí, amigas, né, que fica lá hospedada dentro do, desse coworking aí. Então, são pessoas aí que fazem a ativação muito intensa, né, da inovação, das ideias dentro da cidade, né, que é uma cidade que, como eu comentei na quarta-feira, na abertura, é a cidade que mais tem doutor no Brasil, né, por termos aí o Fiscar, o USP, então, é uma cidade muito pensante, com pessoas aí que têm bastante ideia. Do nosso ciclo startup, né, que a gente acha que é muito valoroso também, né, valioso, perdão, de pontuar os nossos egressos como ontem, desculpa, quarta-feira, nós tivemos o Carlão, o grande Carlão, o Predify, que brilhou o ano passado, né, também foi destaque aí, uma das startups destaques do programa, é, conseguiu fazer negócio com o Bradesco, né, já colocando, emitindo já a sua nota fiscal dentro do próprio programa, então, isso que é uma baita oportunidade aí também de termos aí dos parceiros, né, na verdade, das startups, de pensarem nessas oportunidades, nós temos aí também o Ivanzão, o Sigalei, que eu acho que há 15 dias, se eu não me engano, recebeu aí um aporte aí, de anjos também, acho que mais de uma milha, para continuar com a ideia aí do Sigalei, né, da inteligência artificial aí, do monitoramento das leis e tudo mais, então, para a gente é muito legal, é muito prazeroso ver a evolução do nosso time, dos nossos parceiros, que acabam se tornando os nossos amigos, né, que eu posso citar aí o Lucão, da Bibede, que está lá também, a molecada, não vou falar todos, mas a molecada da Biuni, né, as meninas, Silvana e as meninas da Colony, também, muito gente boa, Cleitão, da Estou Legal, Ramiel e Paulo, Godfrey da Kerim, tudo gente boa também, Brumi, Renan, Intranet, vou terminar, tá, só vou falar o nome desses meus amigos aí, o Navarro, parceiraço da Joy Spot, que eu falei que, cara, se tivesse grana, seria sócio desse cara, na ideia, que é muito bacana, é, Jota, Deuan, a galera da Solange, né, também, muita gente boa, vamos escrever, Tabita Thiago, também não posso esquecer deles, Visita Online, Cauê, e a turma também, cara, se eu esqueci de alguém, Fábio, me ajude aí, cara, tá chateado, cara. Rapaz, meu cérebro tá líquido. Não, meu também, mas a galera deve estar falando aqui no grupo, mas acho que eu não esqueci de ninguém, não. Enquanto você procura, deixa eu só colocar sobre São Carlos, como eu coloquei, acho que é importante todos os participantes terem essa noção, as startups em fase de mediação, especialmente, não há nada que você possa fazer sozinho em startup, e sim a conexão, e cada conexão é independente, é individual, é orgânica, em São Carlos eu tenho um forte vínculo aí, tenho dois amigos aí, um grande abraço para o Rodrigo Riceto, o Alexandre Narese, a primeira vez que eu tive aí, de fato, assim, conexão, eu tive uma disciplina aí opcional no mestrado da ESC, do Engenharia de Produção do Numa, e fiquei aí, vi a interligação, a rivalidade, ao mesmo tempo, a amizade entre a federal e a estadual, isso é mágico, acho que, não creio que tenha outra cidade que estimule, essa questão da tecnologia a partir disso, também tive aí voluntário no Startup Weekend, cara, eu vi PHD programando, cara, no evento de empreendedorismo, então, isso me desmistifica que empreendedorismo é alguma coisa que é para, quando você tentou tudo na vida, não deu certo, ou para, enfim, qualquer outro modelo mental aí equivocado, empreendedorismo é para todo mundo, empreendedorismo é para tecnologia, empreendedorismo é para qualquer um que queira, de fato ajudar pessoas a resolver problemas, então, isso me impressionou muito, eu nunca tinha visto essa relação em empreendedorismo, tecnologia, e na Startup Weekend eu pude ver, enfim, continua aí, Diego, você já achou os nomes? Não, não, eu acertei, cara, achou isso, Fui 100% certo, aí não esqueci de ninguém não, da minha galera não, está tudo show, então, é isso, a gente fala, o Bootcamp está no meio do nosso programa, exatamente aí para separar, para a gente aí agora dar aquele turbo no final da nossa entrega, então, ainda mais empenho desses nossos colegas aí, das nossas Startups, não só de São Carlos, mas de todos os meus parceiros gestores, nós vamos aí mais um pouquinho para cima, arrebentar, né, e semana que vem nós já temos nossas mentorias, acho que todo mundo vai fazer isso, nossa conversinha, nosso bate-papo, Startalks, e continuamos aí com as nossas programações normais, fechado? Um grande abraço para os meus colegas aí, gestores, lindões, lindonas, e estamos juntos. Estamos juntos, Diego. É isso aí. Pessoal, aqui o Guilherme Moura, ele está perguntando se tem alguma fintech no Startup SP, sétimo ciclo, primeiro semestre de 2020, quem tem aí fintech admitida? No ABC temos. Tem, né? Temos, a T1 Pagamentos, do Carlos e do Fábio. Boa, procura aí então, Guilherme, dá um, dá uma vasculhada, dá um scroll para cima aí, que você vai achar a pergunta aí do, da T1 Pagamentos, fácil, fácil, pelo menos eu li umas 20 que eles fizeram aí, se conectem aí, e troquem, façam essas trocas, que é importantíssimo aí. Bom, o próximo... E no... E desculpa, só para completar, em 2019, no ABC, nós tivemos a PayMenu também. PayMenu. É, nós temos aí um histórico, Guilherme, de várias fintechs, tá? Não foi uma só, a gente tem aí os egressos, O que a gente chama de Illuminae, se eventualmente você precisa de conexão aí, você menciona que a gente busca aí. Dando sequência aí, para não perder o time, quem aparece na minha tela na frente aqui, grande Roberto Godoy Jr., gestor regional de São Paulo Capital neste ciclo, lembrando que São Paulo tem vários escritórios regionais, e quem está rodando é o escritório Oeste. Pois é, Fabião, que responsa, que privilégio nosso, está com esse time excepcional de empreendedores, que falar de São Paulo Capital, um ecossistema de inovação já bem maduro, mas acho que ainda a gente está só engatinhando em termos de ecossistema, em termos de desenvolvimento aqui no Brasil. E é muito bom poder contar com toda essa rede, a gente tem ali, próximo, além de todo o núcleo de inovação, a experiência toda do SEBRAE, de toda a equipe, as cinco regionais, que atuam na capital, temos aí o núcleo de inovação da Escola de Negócios, CETEC, Inovabra, Oxigênio, Enfim, eu até vou parar por aqui, porque é um mundo à parte que a gente consegue se conectar aqui e contar com o apoio de diversos especialistas, mentores, pessoal já experiente, que já caminhou, já sabe qual é o caminho das pedras para poder nos indicar. Então, sim, quero parabenizar por todo o trabalho, e falar para os nossos empreendedores que estão aqui no grupo, vocês fazem parte de um grupo muito bem selecionado, a gente teve um número de inscritos gigantes aqui em toda a Startup SP, mas especialmente aqui na capital, devido ao interesse a esse programa que o SEBRAE oferece, então aproveitem, estamos aí, temos aí uma reta final agora, mais dois meses, com diversas atividades, oficinas, os Startalks, as mentorias, agora a gente já engrenou as mentorias com o pessoal de mercado, vocês já pegaram o jeito de como fazer, e a gente vai ver no desenvolvimento dos empreendedores, dos Startupers, a gente vai pegando carinho pelo negócio, a gente vai se envolvendo quase que pessoalmente, dá vontade de ir lá e pegar na mão e falar, vamos junto, mas o nosso papel aqui é só criar um ambiente e dar as ferramentas, e assim como já foi comentado aqui, ninguém faz nada sozinho, vocês só vão crescer, só vão se desenvolver, se compartilhar as ideias, se colaborar também com o sistema e ter uma retroalimentação desse sistema, então eu já comentei com vários dos nossos colegas aqui que ano que vem, daqui dois anos, eu tenho certeza que estarão faturando milhões e a gente vai contar com a ajuda de vocês exatamente para estar aqui como estão, os nossos parceiros, dando as dicas, dando as orientações para que todos cheguem lá. Aproveito então toda essa rede, lá na Capital Oeste a gente conseguiu fazer uma boa integração com outras atividades do escritório, então o Sebrae tem essa grande vantagem também, além da capilaridade de estar em todo o estado, em todo o Brasil, a gente também tem vários programas que às vezes pontualmente conseguem atender uma necessidade de uma startup, então às vezes uma consultoria em marketing, uma consultoria financeira, eu tomei a liberdade, de indicar algumas soluções como o Sebrae Tech para as nossas startups, em desenvolvimento de aplicativos, e-commerce, planejamento para a presença digital, em parceria com outras entidades que são muito competentes nessa parte de tecnologia, e o nosso papel é esse, é conectar as pessoas e dar um apoio, dar aquele empurrãozinho, para que vocês sigam em frente, porque só isso, só o conteúdo e só a participação do programa não basta, vai depender mesmo de vocês, como diria alguns dos nossos, das nossas referências, tira a bunda da cadeira, precisa ir para a rua, precisa conversar com seus clientes, identificar, validar o problema, para depois pensar em uma solução, e muitos já passaram dessa fase, eu não vou citar, se eu citar alguma das startups que eu sei que já estão se desenvolvendo, voando, eu posso deixar algumas para trás, então não vou cometer essa gafe, mas galera aí da Capital, um salve a todos, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, continue nessa tocada, preparem-se agora para a reta final, ainda tem muito pela frente, e eu espero vocês no Demo Day, eu quero ver a apresentação, eu quero ver qual vai ser a evolução que vocês conseguiram chegar, e comparando quando vocês chegaram no Startup SP e como vocês estarão saindo, com certeza vai causar um grande impacto, mas dali, aproveitem o Demo Day, porque dali vocês podem já escalar para uma próxima etapa, o Startup SP ele está ali no meio do caminho, a gente só está validando o modelo de negócio, validando o seu MVP, depois ainda tem toda a atração e toda uma parte adiante, então estejam preparados para isso, eu sei que eu estou aqui também como ovos mexidos aqui no meu cérebro depois desses três dias, imagino que estejam também, mas peguem um fôlego, semana que vem a gente segue com as mentorias, preparem-se que ainda temos muito caminho pela frente, e é trabalho, trabalho, trabalho para vocês conseguirem decolar. Então, sucesso a todos, agradeço aí a todos os colegas, a todas que estão participando, Fabião, Alessandra, parabéns pelo evento, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, é com grande prazer que a gente faz esse trabalho, abração. Prazer, zaço, Roberto, não tenho outra palavra para descrever isso, né, e aproveitando aí a sua deixa, no meio da sua fala, né, de novo, cada ecossistema tem as suas características, na verdade, trabalhar em cluster é também buscar, né, essa indefinição geográfica, né, colaboração distante, então, não há, não há, não há limitação geográfica, é uma questão muito mais de conexão, né, e aí, de novo, as comunidades, a importância dela, né, o Agtech Valley, o Campinas Tech, né, o Sorocaba, não tenho nome ainda, né, pelo menos até onde eu sei, em Sanka Hub, né, em São Carlos, em São Paulo, nós temos a 011, né, enfim, tem muita gente, né, a ser contatada, né, a 011, ela, por exemplo, faz em São Paulo um evento chamado Silicon Drink About, né, que basicamente é um networking numa sexta-feira, uma vez por mês, então, fiquem ligados, né, são muitas pessoas aí no ecossistema que você pode, pode procurar e se conectar, e dando sequência aí nas apresentações, Eduardo Gomidi, Ribeirão Preto, como é que está, Ribeirão, está com 40 graus ainda ou achou? liberar o áudio aqui, Fabião, olha, aqui a gente amanhece com 12 graus, daí no meio do dia a gente tem essa situação térmica de forno, e aí vai terminando o dia, parece que a gente vai virando tipo caipirinha, assim, parece que a coisa vai ficando um pouco mais refrescada, maravilhoso, mas, gente, eu acho que o Bootcamp superou as nossas expectativas, fico acompanhando os grupos e fico acompanhando os comentários, e é nítido o quanto que a galera aproveitou e o quanto foi rico para todo mundo, então, eu acho que é o momento da gente não só apresentar o nosso ecossistema, mas agradecer pelo tanto que isso contribuiu para nós, aqui na nossa região. Ribeirão Preto, ela, como eu disse lá no início do Bootcamp, ela é uma região onde a gente tem muita coisa acontecendo nesse momento, eu percebo um ecossistema extremamente ativo e buscando ser acelerado, então, a gente tem um mapeamento que é feito anualmente aqui e no último a gente teve aproximadamente 200 startups mapeadas, três setores aí se destacam, que é TI, saúde e educação, então, acho que a gente percebe um crescimento anualmente desse número e aí, acho que de acordo com aquilo que você ainda falou, Fábio, eu acho que o empreendedorismo tem cada vez mais sendo encarado como uma opção de carreira e não como um fim de carreira ou uma opção para quem já não tem mais opções e eu acho isso extremamente extremamente bom assim, que a sociedade tenha encarado o empreendedorismo dessa maneira e aí, nesse sentido, o Startup SP, o nosso programa de aceleração, ele contribui bastante para a profissionalização dessas startups, para que essas startups tenham contato com muita tecnologia, tenham contato com tecnologia de conhecimento, que elas sejam avaliadas e até que elas sejam avaliadas e se avaliem. Então, de verdade, isso é bastante enriquecedor aqui para a gente. E o que tem acontecido aqui na região, a gente tem, por exemplo, o Inova Ribeirão, que aconteceu, né, esse ano ele ainda não, ele foi adiado por conta de toda essa pandemia, dessa pandemia, mas é um evento que está tendo uma projeção regional aqui muito forte e a gente tem uma expectativa de que ele ainda aconteça e que aconteça com essa mesma força, né, a gente tem um evento em Ribeirão também, que tem uma força bacana, eu acho que vale destacar aqui a iniciativa de algumas startups do cluster de saúde que usaram, que estão usando os laboratórios da Supera e foram credenciadas para poder fazer exames do Covid-19, isso tudo com financiamento coletivo, então mostra também uma responsabilidade social do nosso ecossistema, mostra uma responsabilidade para o que está acontecendo, então isso é bastante interessante. Então, o programa aqui em Ribeirão já acontece pelo quarto ano, né, eu tenho certeza que já vou deixar o convite aberto para o próximo ciclo às startups que são aqui da nossa região e não foram contempladas nesse ciclo, no próximo estamos aí, procurem a gente, vamos conversar, vamos nos preparar para esse próximo ciclo aí. Do mais, a gente tem caminhado na formação de um ecossistema, na formação, na organização de um ecossistema, né, até em ter um nome, reuniões periódicas, enfim, é um ecossistema que está procurando se estruturar muito aqui na região. A gente tem algumas empresas privadas que nos apoiam, né, então, estamos aí com a Pluris, a Sevena, a Founder, Instituto, que nos apoiam, tem a Supera também, que é o nosso parque tecnológico aqui, que é um super parceiro da gente, e o Sebrae, ele está no meio desse ecossistema e cada vez mais se destacando e se colocando em apoio dessas startups. E eu acho que mais do que isso, eu acho que a gente está fazendo com que o programa, ele seja mais do que um programa de aceleração, mas ele seja um programa de reverência. Então, acho que isso é bastante interessante para a gente. Bacana, Eduardo. Eduardo, que está aí junto com a Mari, de férias e acompanhando e fazendo acontecer em Ribeirão Preto o Startup SP. Parabéns pelo trabalho e bom forno para vocês. E para finalizar a nossa fala enquanto ecossistema, enquanto experiências, grande Fábio Souza, ABC, palavra sua. Obrigado, boa tarde a todos. Ainda temos um conteúdo maravilhoso em instantes, uma honra para o Sebrae ter presenciado um conteúdo, um evento tão maravilhoso. Então, eu tenho três L's para esses três dias de eventos. Ele foi letal, o evento foi letal, foi um lego para as startups, ou seja, montando um quebra-cabeça na jornada de validar, de encontrar o produto ideal, para o mercado ideal, que a gente chama de PMF, Product Market Fit. e vocês têm um compromisso com o Sebrae a partir de sempre, desde que entraram no programa, aqui é deixar um propósito, não é só resultados, deixar um propósito. Então, são os três L's, letal o evento, um lego para a sua startup e um legado que você tem que deixar, como o último slide do Tiago, o Marcos Mouto, que falou, que impacto vocês estão causando. e aqui no Startup a gente tem o Proposta de Valor. Todas as palestras, todos os empreendedores falaram disso. Então, aqui a gente ainda usa o Proposta Única de Valor. Então, a gente tem que ter isso muito bem feito. No primeiro dia, eu citei que o valor desse conteúdo seria de 10% das startups, acabamos de dobrar, 20%, porque foi muito rico, foi muito intenso, foi muita entrega dos palestrantes para vocês. Vocês têm que, de fato, absorver isso e não adianta vir na próxima mentoria falar que foi muito legal o evento. O que foi aplicado na startup de vocês na próxima mentoria, a gente já tem isso. E para quem assistiu e está no programa, coloque em prática. Aqui o caderninho que eu anotei, já quase lotou da bilheteria express no ano passado, de 2018. Então, não adianta. Vocês viram também esses outros recados de todos os palestrantes. Tem que ter muita, muita execução. Ideia, já dito, em excesso aqui. Não vale nada. Execução vale tudo. Então, esse é o programa Startup SP. E aí, só para falar, aqui na região do ABC, que é o grande ABC, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano, aqui é o berço da indústria no Brasil. Aqui tem as grandes montadoras, Ford, GM, Volkswagen, Scania, Mercedes. Então, a gente tem uma grande preparação de mão de obra, mas é muito voltada para o emprego. E o ABC vale, o ABC como o Brasil, passando por essa transformação, o PIB hoje, 80% das empresas são de serviços. Aconteceu isso aqui no ABC também. E aqui no ABC, a gente tem muitas universidades, só para dar um exemplo bem prático. As universidades agora já estão dando palestra, de vez de falar só de Airbnb, de Uber, estão levando as startups do ABC para dar palestra para as turmas do primeiro ano de inovação. Então, esse é o sistema que a gente fala. A gente começou aqui também um trabalho muito forte com os co-workings, com a mídia. A mídia toda semana quer notícias do que está acontecendo no Sebrae com o startup. Então, o startup SP, uns três anos, a gente localizou 31 empresas, 31 startups aqui no ABC. A gente tem um ciclo de vida de 70%, ou seja, de vida, ou seja, o mercado tem de 80% a 90% de morte, a gente tem o contrário, de vida. Então, a validação está sendo muito efetiva. E os 30% das startups que a gente perdeu aqui no ABC foi muito interessante. Eu fiquei chocado no primeiro momento com as startups, porém, não pararam de investir ou não investiram. Então, não pegaram a rescisão, o dinheiro da casa, do apartamento, colocaram em uma empresa que não teria futuro. Então, esse é o caminho da validação. E aí, só para também falar, eu estou com uma camisa aqui, outra camisa, que aqui é o perfil ideal de cliente, é uma startup, eu queria resumir a jornada de uma startup. Essa startup, em 2018, ela foi recusada no circo, em 2019, ela foi aceita, tinha um nome chamado Fidelize, no meio do Design Sprint com vários clientes que levou lá a campo, a gente levou até numa universidade, a gente fez aqui a Design Sprint, a gente teve mais de 55 clientes reais nesse dia, eles pivotaram e acabou o Demo Day com o pitch. E até o Demo Day eles não tinham produto. Sabe o que aconteceu? No pitch, o ecossistema viu, uma pessoa investiu neles e tem uma parceria de muito sucesso acontecendo aqui no Brasil, que eles estão impactando toda a cadeia de construção civil e arquitetura. É uma empresa aqui localizada no ABC que tem impacto no Brasil inteiro com todos os arquitetos e lojas de decoração. Então, olha o que pode acontecer com uma startup. Ela foi negada no primeiro dia, no primeiro ano, foi aceita no segundo, não tinha um produto, uma solução boa, mudou o nome duas vezes, no dia do Demo Day e fez uma coisa. O que significa isso? Execução, disciplina, empenho não é desempenho. Então, assim, vocês aqui absorveram, olha, vocês poderiam pagar 20 mil dólares lá em Harvard, em qualquer, na White Combinator, vocês teriam o mesmo conteúdo, a mesma qualidade dos mentores, dos palestrantes que vocês estão tendo. Então, Sebrae, realmente, aqui com o Startup SP no ABC, a gente conseguiu enaltecer o posicionamento do Sebrae e agregar. Então, hoje, todas as prefeituras nos chamam para participar de programas aqui, a gente teve o Bitgov em Santo André, a gente vai ter em São Caetano e em São Bernardo tem o Seitec. Hoje, nós somos banca em qualquer evento desse, a gente leva as startups, então, só para dar mais um exemplo, e aí, o que é validação? O ano passado, em 2018, teve uma startup aqui no ABC que ela colocou 30 mil reais para desenvolver um aplicativo para noivas. Pegou o desenvolvedor e foi fazer isso. Quando ele foi validar a noiva, ela tinha um papel secundário e era feito pela assessora de casamentos, ou seja, isso é validação. Ideia é muito importante, mas a validação, dinheiro é muito importante para quem sabe o que faz. Então, aqui no ABC, só para também fazer uma outra conexão muito forte, a gente tem aqui a mão de obra, tem as universidades, tem a mídia, tem as empresas, tem os co-workings que eu já citei, mas no ABC a gente está fazendo uma ponte muito importante, o Sebrae como um todo, todas as regiões, vou dar exemplo de duas pizzarias aqui do ABC. Fábio, por que pizzaria? Não tem nada a ver com startup, tem uma pizzaria aqui de Santo André que paga muito caro pelo aluguel, um dos melhores locais aqui do ABC, 70% da venda dele vem para o aplicativo, ou seja, se ele hoje não tivesse iFood, se ele não tivesse conectado nesse mundo real, ele já teria fechado. A segunda pizzaria, só para ficar no exemplo de alimentação, ele, qualquer um que ligue lá hoje, se ligar 20 pessoas, se tem uma atendente da Gargalo, ela tem um e-chat lá, ou seja, tem um robozinho fazendo atendimento e ele paga R$100 por mês, ou seja, então a gente, o que o Sebrae está fazendo aqui com o Startup SP, não é conectando só a startup com grande empresa, com esse mercado, é conectando com o mundo real, que é o grande propósito do Sebrae. Então, essa, e é muito mais difícil, né, essa realidade para os pequenos negócios, veja agora o período do COVID, né, quantas empresas estão tendo que correr para se adaptar, para se digitalizar, então esse é o papel do Sebrae, com mais esse programa muito estruturado, muito robusto, como a gente já disse no primeiro dia, e vocês puderam observar nesses três primeiros dias, né, então assim, ó, só vende quem valida, e para validar a jornada é intensa, então tem que testar, testar e testar, e quando tiver cansado, vai testar mais uma vez, só para dar um exemplo de uma grande, de uma grande startup aqui do ABC, poderia falar de várias, mas a Engage, ela participou do ano 4, de 2018, testou muito, os dois empreendedores, os dois sócios, já tinha uma empresa de tecnologia muito grande, com 100 funcionários, os dois fizeram um programa 100%, agora, esse ano, eles têm um head de vendas, né, um gestor de vendas, então assim, mas eles fizeram todos os testes, o produto estava muito bem feito para o mercado, eles acharam uma nova persona, ou seja, um novo público-alvo, então isso acontece muito na validação, então a validação, o teste, o protótipo, essa pesquisa com o mercado, ela tem que ser excessiva, tem que ser muito, muito exaustiva, então isso que o programa proporciona, é uma honra, o ABC Valley aqui, que é a nova comunidade, nasceu no dia do Demo Day, lá, o nome, em 2018, a cada ano a gente apresenta, ou seja, só para finalizar, agora já, que está aqui de Brascava, me alerta sempre sobre isso, para finalizar, o ABC Valley, a gente tem sete cidades aqui, na região do ABC, que é próximo da capital, e a gente perdeu um pouco da identidade regional aqui, e o ABC Valley, hoje ele está resgatando esse senso de região, esse senso de pertencimento, esse senso de orgulho, então, o Startup SP, além de ter ajudado 31 startups diretas aqui, a gente agora tem uma rede com 50 mentores, a gente tem uma conexão direta com as universidades, ou seja, tudo que a gente fala que tem que casar a academia com o mundo real, com as empresas, com os futuros empreendedores, o programa Startup SP está apoiando aqui, a gente tem lindos projetos, os 11 projetos desse ano 2020, são muito promissores, o mercado vai escutar muito, não só do ABC, mas de todo o estado de São Paulo, são projetos muito, muito fortes, e só depende de vocês, o Sebrae, o grupo dos gestores na capital, e os gestores regionais, entregaram, podemos garantir, um super programa para vocês, agora depende de vocês colocarem tudo isso com o cliente, para poder fazer resultado, então, só para, o melhor dinheiro, sim, é o do cliente, a gente já tem investidores aqui também no ABC, que começam a esperar o Demo Day, Fábio, eu achava que isso era uma ilusão, quando vocês falavam isso, em 2017, 2018, e está acontecendo isso agora, então, é uma honra, o ABC tem um papel, e aí, já que é a última vez, vou falar o último depoimento, a gente tem, o que é mais valioso no Sebrae também, além de já ter essa ponte com os pequenos negócios, essa capilaridade, então, a gente está aqui no ABC, segunda-feira tem mentoria, terça-feira tem mentoria, eu sei o que está acontecendo em Sorocaba, em São José dos Campos, em Sorocaba, Ribeirão Preto, em Campinas, em todas, São Carlos, Piracicaba, então, isso também é um grande valor que a gente tem, porque a gente vai ajustando, além da vocação regional, mas a gente vai sabendo tudo que está acontecendo no Estado e transfere essas boas práticas para as startups, então, garantimos que o melhor programa de validação hoje, está sendo entregue por vocês, mas tudo na vida depende da atitude e da execução, Obrigado, Fábio. Show de bola, Fabião, belo recorte, aproveitando aí, o Henrique Romão acabou de entrar, o Henrique, ele começou na capital e terminou em Sorocaba, só dá um oi aí, Henricão, coloca a face, você que tem bastante experiência com o Cietec, quando trabalhou aqui junto com o Roberto, a Malu já passou por Sorocaba, um belo trabalho que você deixou aqui em São Paulo e boa sorte aí nessa nova empreitada em Sorocaba. Beleza, beleza, Fabião, galera, que saudade de todo mundo, Fábio, parabéns, a Alessandra deve estar escutando a gente, parabéns por toda essa organização, eu estava falando hoje com a Malu que a gente vai precisar de uma quarentena para revisar tudo isso que teve de conteúdo e eu acho que vai faltar tempo, porque se for anotar, se for fazer print screen de tudo e anotar, olha, haja tempo, cara, mas estão de parabéns e, assim, pelos comentários, eu participando de dois grupos, vejo que as startups aí estão conseguindo aproveitar também, e, assim, isso me marca uma das perguntas que tinha sido feita aqui no grupo de Sorocaba, o que é um processo de economia aberta, ou seja, é isso daqui que a gente vivencia economia aberta, está presente no evento desse, os relatos aí de todos os grandes gestores, de exemplos, de startups que começam a participar de um evento como esse, e que a gente acaba sendo sempre muito exigente para que o empresário se dedique, ele se doe, e aí os resultados, como alguns aí dos colegas já falaram, um foi para a China, outro vai para tal lugar, outro recebe aporte, então, históricos não faltam, e esse network, que, assim, comecei em São Paulo, na Oeste, com o Robertão, foram aí praticamente bons anos, quase sete anos, trabalhei muito com o Cietec, com a incubadora da USP, com uma base tecnológica bem maciça, bem forte, e aí com o programa de startup, pude conhecer aí, ter um contato, selecionar, junto com o Roberto, as nossas startups, grandes startups, duas startups aí da capital, agradecer aí a Inclui, a Impacto 8, a Fridu, a Matraquinha, a Dr. Lara, a Gazola, a Nexus, o Sexto, a 88 Martins, a Inup, a TPM, a Práticas, e aí, ter o grande prazer de poder compor, junto com a Malu, esse grande ecossistema aqui de Sorocaba, que está a mil, uma parceria, assim, fenomenal, que foi deixada, que foi iniciada já há alguns anos, e a gente tem, eu apresento o Parque Tecnológico, que compra toda a briga, e aí, está tendo a possibilidade de rodar mais um ciclo aí com essas 16 startups aí, então, agradecer a presença da Cisina, a Gerarmi, a Inove, a Just2Vec, a HeroA, Feirão de Imóvel, e Flip, a WeedCash, a Tree, a Cigas Cidades, Exatas, Mindbrief, Uni, Tec, e a Agromundi, se eu esqueci de alguém, daí depois alguém me crucifica, mas, enfim, com um grande carinho, né, por poder estar aqui, voltar para Sorocaba depois de sete anos, é excelente, e, assim, muito trabalho, né, vamos fazer, fazer pegar fogo, o Fábio e o Malu provocou a gente, né, e as demais startups aí que estão escutando, deu uma provocada que a gente não tem nome, então, agora a gente vai ter que decidir o nome agora, porque tem ABC Valley, tem vários aí, agora a gente tem que fazer uma votação, né, para ter também o nome aí de ponta, para ser significativo aqui para a nossa região, hein, vamos colocar aí na nossa lista de prioridades, mas parabéns aí, novamente, para todas as startups, também um agradecimento de coração por estar acompanhando, na realidade quem fez todo esse evento aqui ser rico, né, é com certeza a presença de vocês, as perguntas, né, esse anseio pelo saber aí que vocês estão com a gente, então, obrigado, Fabião, volta aí, estamos juntos, obrigado. Tudo de boa, Ricão, brigadão aí, e fechando agora esse, esse, esses 60 minutos, eu gostaria que vocês tirassem uma foto desse slide, enquanto eu também falo, e viralizasse aí no WhatsApp, para suas redes, independente das cidades que está aqui escrito, eu vou explicar o porquê, nós estamos aí reformando o avião enquanto voa, né, nós decolamos todos os kick-offs no começo de março, na primeira semana, e na última semana o avião embicou a 90 graus para baixo de uma velocidade que eu falar para você, viu, se não fosse esse timaço que está aí na tela, certamente o programa teria sido interrompido, mas a gente finaliza aqui hoje a segunda grande atividade, a segunda densa atividade, como vocês viram, o Design Sprint, ele foi um pouco, enfim, também, né, intenso, mas um pouco pior em relação à capacidade de organização, exigiu muitas horas nossas, né, aqui para organizar, então, esse edital, ele já estava publicado no site do Sebrae, por isso que eu peço para tirar a foto, da http2. barra barra, sem o www, né, startup.sebraesp.com.br é o link de inscrição para o próximo processo seletivo em 2020, no segundo semestre, né, a gente tem validado um programa com uma abordagem online garantida, né, com uma eficiência aí de uso de horas a partir deste aprendizado, com uma capacidade de escalar também a ser decidido aí por nossa diretoria, né, enfim, de fato, esse processo, esse MVP de startup SP entregue online trouxe muito aprendizado, muito mesmo, então, nós estamos aí em vias de decisão de como aí entregar no segundo semestre, né, junto com os gerentes regionais de cada regional, gestores, né, também regionais, então, essas cidades, elas estavam aí previstas, mas eu peço, novamente, que vocês tirem uma foto e disparem isso nas suas redes, WhatsApp, Facebook, Instagram, independentemente da cidade, se houver startups suficientes pelos critérios de edital, né, e transparência que o Sebrae São Paulo tem, nós podemos negociar junto com o gerente, né, regional de outras escritórias regionais que não estão aqui listados e que não forem dos atuais ciclos, né, porque em relação à operação, a gente divide aí em primeiro e segundo semestre e o primeiro semestre essas setas já estão sendo entregues, então nós temos 13 aqui, né, nessa tela, mas nós temos 33 escritórios regionais do Estado de São Paulo, né, e a gente sabe que temos uma capilaridade, mas não sabemos aí quem estão conosco, né, no YouTube, né, como foi divulgado, né, aberto, até empreendedores da África, né, no primeiro dia nós detectamos com base no Analytics aí da nossa unidade de comunicação, então a ideia foi do Bootcamp de fato apoiar, amplificar, escalar, né, e da mesma forma eu peço para que vocês tirem essa foto e divulguem de maneira geral nos ecossistemas, né, porque com startups nesse funil, né, nesse processo seletivo ao qual é necessário, né, pelo edital, a gente consegue entregar um ótimo Startup SP oitavo ciclo no segundo semestre. Tá ok? então obrigado aí a todos os diretores regionais, obrigado mesmo, cara, porque sem vocês Bootcamp, sem vocês Sprint, não estaria acontecendo. Semana que vem a gente vai conversar aí, né, num call para alinhar, menos ovos mexidos, né, Roberto? Menos cérebro derretido, a gente alinha aí o que falta daqui para o Demo Day e é isso aí, Startups, é go to marketing agora, sem vender e buscar ser comprado construindo, iterando esse MVP que a gente fez junto no Design Sprint e vamos para as cabeças aí junto. Legal, galera? Obrigadão aí pelo apoio e a gente vai concluindo aqui, indo para a conclusão do Bootcamp. e...